O programa Quinho Ramalho, quanto mais distante, mais perto de você. Boa noite a todos, queremos agradecer, primeiramente a Deus por estarmos aqui, aos nossos patrocinadores, familiares e amigos. Ontem foi o aniversário do meu irmão Maletinha, José Fortunato Miguel. Deda, um abraço para você, que Deus te abençoe. E hoje é o aniversário das primas, é de Leuza, de Joselma e do meu primo Deilton. Um abraço para vocês, que Deus abençoe todos, um feliz aniversário. Hoje também é o dia de São Dimas, o bom ladrão, que foi crucificado juntamente com Jesus. Então, que São Dimas e nosso Senhor proteja toda a nossa nação. Hoje eu vou conversar com Agemiro Gomes, secretário de Agricultura aqui da cidade de São Caetano. Boa noite, Agemiro. Boa noite, Quinho. Boa noite aos internautas. Boa noite aos cidadãos e cidadãs do município de São Caetano. Especialmente os agricultores. Verdade. Deus está mandando muita chuva no momento, e a gente já está sendo procurado para a questão do início da produção. Coisa boa, né? Muito boa. Que coisa boa, né? É isso aí, dia 19 de março foi o dia de São José, e nós, sertanejos, nordestinos, temos aquela crença de fazer aquela fogueirinha. Eu fiz uma fogueirinha no dia, você fez lá no sítio, André? Pois é, também. Muito bom isso aí, né? Então é muito bom, você já abriu o programa com a notícia boa, né? Pois é. A gente está vendo essa chuva maravilhosa em todo o estado de Pernambuco, no Nordeste. Estamos vendo aí também algumas situações que a gente fica até com medo, porque algumas barragens muito cheias. O pessoal hoje mandou de Carnaíba, de Afogados da Igazeira, de Flores, Serrita, Exu. E a gente fica um pouco preocupado, a gente fica feliz, porque a gente sabe que é a época da chuva e a época do sertanejo plantado, não é isso? Pois é, passar o que nós passamos, sete anos de seca, de escassez de chuva, sem produzir praticamente, e ver uma coisa dessa agora, o sertanejo, o agricultor fica feliz. É verdade. Então quer dizer que já está tendo a procura dos agricultores para a questão da produção, do plantio? Já iniciou, porém, nós não podemos se comprometer no momento por conta desse... Desse do coronavírus. Do coronavírus, né? É verdade. Então, eu peço que o pessoal tenha uma paciênciazinha. Nós estamos na quadra chuvosa, no início da quadra chuvosa, e desde o plantio até a produção vai em torno de 90 dias, né? São três meses. Nós começamos agora em março, e estamos numa quadra chuvosa, e aqui chove até mês de julho, então dá para esperar mais um mês, para ver como é que fica a situação aí, né? Dessa pandemia, se Deus quiser, passa rápido, né? Agora depende muito de nós, é muito do cidadão. Do cidadão, ficar em casa, né? Ficar em casa. Os idosos, fiquem em casa, né? Obedeçam seus filhos, a gente obedeceu tanto a vocês, agora obedeçam a gente, não é verdade? Isso, é verdade. Gente, é muito bom esse conselho aí do nosso secretário de agricultura, né? Para você, eu sei que nessa hora não tem muitos agricultores assistindo, não, porque já estão dormindo. Tem uns que dormem às sete e meia, às oito horas da noite, mas aos filhos, né? Falem para eles que... Vamos esperar um pouquinho passar essa onda aí do coronavírus, e a secretaria de agricultura com certeza vai estar à disposição. de vocês, para informações sobre essa produção que vai vir aí, porque a produção de Deus ele já está mandando, que é essa chuva maravilhosa. Não é isso, Argemiro? Com certeza. Argemiro, conta um pouquinho da tua vida. Tu és de... Eu lembro de você, assim, Tapiraí, Nobrege, mas conta um pouquinho aí a história do Argemiro. Tinho, eu... A gente chegou aqui no município de São Caetano e me adotou, né? Há alguns anos, né? Eu sou... Eu vi... A gente veio de Cachoeirinha, lá no Cento de Riastros. Eu nasci lá, passou por um período muito seco de estiagem lá, e meu pai conseguiu comprar um terreno aqui no Brege, Zé Gomes. Certo. E viemos para cá, foi a nossa sorte, foi a nossa felicidade. Hoje eu me sinto filho natural de São Caetano. Tem mais irmãos? Tenho, tenho duas irmãs, né? Tenho quatro irmãs, na realidade, porque foram duas famílias, foi o meu pai. Tá bom. Mas de homem só tenho eu. Certo. E tu é que manda em tudo, né? Eu mando em tudo. A última palavra é a tua. É. Pois é. É isso aí. Pessoal, estamos aqui conversando, ao vivo, pela Ativo Web TV, programa aqui, um ramalho, com o secretário de Agricultura, aqui de São Caetano, que veio para falar sobre algumas mudanças que teve que fazer na feira, enfim, na zona rural, preocupados com o coronavírus, tá bom? Então vocês não saiam daí. A gente vai ao nosso primeiro intervalo e a gente volta com a Gemiro Gomes, tá bom? Não saiam daí. Até já. A Odonto Clínica, agora é Almeida e Ramos Odontologia, trazendo o melhor para você e sua família. Contamos com a equipe de profissionais capacitados e que respeitam seus pacientes e suas individualidades. Cuidamos de sua saúde bucal com qualidade, eficácia e carisma. Nosso desejo é te fazer sorrir sem medo, buscando sempre novos conhecimentos do que há de mais atual no mercado da odontologia. Confiança. Segurança. E conforto te esperam aqui. Na Almeida e Ramos Odontologia. Venha conferir. Uma variedade de procedimentos como restaurações, cirurgias, clareamento, próteses, tratamento de canal, coroas e muito mais. Atendemos toda a família desde crianças a idosos. Estamos de portas abertas para receber você e sua família. Marque sua consulta e venha nos conhecer. Em São Caetano, na Praça Josué Gomes, vizinho ao Banco do Brasil. E em Caruaru, no bairro das Lindeiras. Somos Almeida e Ramos Odontologia. Bom dia, boa tarde a todos. Estamos aqui na regração da loja Mary Baby. 20 anos de loja, graças a Deus. É muito prazer que nós modificamos aqui nossas instalações para o melhor conforto do nosso cliente. Convido a todos vocês para virem nos prestigiar, virem conferir nossas promoções. E graças a Deus tem muita variedade. Não só tem em Maiara, como tem multimarcas aqui em São Caetano. Certo? E estou com preço bom. Muitas promoções, muitos produtos de qualidade. E é uma honra receber todos os conhecimentos aqui no meu chalecimento da Maiara Baby. Venha, venha aqui. Venha conferir nossos preços, nossas qualidades aqui da Maiara Baby. Muitas promoções, muitos produtos de qualidade. Comedoria Dona Neidinha, o mais novo ponto da cidade, ao lado do Bradesco. Lá você encontra qualidade e um bom atendimento. Vá saborear lasanhas, sanduíches de forno, todos os sabores de coxinhas, café, tapioca, doces, bolos, tortas, sucos, refrigerantes, cervejas e whiskeys. Comedoria Dona Neidinha, desde 1985, servindo os melhores lanches. Aqui no centro, Praça Luiz Coimbra, ao lado do Bradesco. Organização Neidinha Silva, farmácia São Caetano, a pioneira da cidade, desde 1945, cuidando da nossa saúde. Genéricos, similares, éticos e medicamentos em geral. Atendemos também pela farmácia popular. Colesterol, diabetes, pressão e asma, todos gratuito. Uma variedade em perfumaria. Cosméticos, protetor solar, fraldas para crianças e adultos. Entrega a domicílio e aceitamos todos os cartões. Farmácia São Caetano fica na rua Olindino Santino, no coração da cidade. Organização Gilvã Marquim. Estamos de volta com o programa aqui, o Ramalho. Quanto mais distante, mais perto de você. E eu quero agradecer já aqui aos internautas que estão marcando presença. Maria José, minha prima Zezé, um beijo pra você. Pra Mayra, Geovana. Adriana Santos, prima, um cheiro no coração pra você, Geovane. É isso aí. Elza Santos, um abraço, Elza, pra você. Obrigado pela audiência. Quinho Ramalho, nós te amamos. Obrigado, é recíproco. Henrique, boa noite, Quinho Ramalho. Boa noite, Henrique. Fica ligado com a gente aí. Vocês que estão entrando agora, compartilhem o programa, comentem, curtam. Se quiser fazer alguma pergunta ao secretário de Agricultura, fiquem à vontade, beleza? É isso aí. Estamos aqui com Agemiro. Agemiro, houve uma mudança já a partir do sábado passado, a nossa feira. Tem como você explicar um pouco dessa mudança, se foi bom, se está sendo bom, o resultado? Tem sim, Quinho. Olha, diante do quadro que nós enfrentamos, que o mundo passa, não é? Às vezes, tem algumas pessoas que a gente vê fazer graça, não é? Mas é um quadro muito sério, nós estamos passando, essa questão da pandemia. Então, é o mundo inteiro que passa por essa situação. Então, nós temos números aí de 2.201 casos confirmados no mundo. 2.201.000, muita gente. Com vários óbitos, nós temos no Brasil, acho que está no decreto estadual, porque o município só decreta após o decreto do Estado. Segunda passada, anteontem fez oito dias, tivemos uma reunião no gabinete com o prefeito e discutimos algumas alterações, algumas modificações baseadas nesse decreto do Estado. Então, e aí nós optamos por deixar, apenas fazer, afastar as barracas, né? Preconiza aí o Ministério da Saúde, assim como a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Dois metros, né? E isso nós fizemos, mas nós deixamos todo item que vinha para a feira, nós deixamos a critério do comerciante. A realidade é essa. Fui para a feira na sexta, conversei com algumas pessoas, que eles já colocam na sexta-feira, com a equipe, né? Conversamos, aí fomos hostilizados, até aí tudo bem. Mas no sábado, parece que estava pior do que anterior. Então, eu, de oito para nove horas, quase entro em desespero. Liguei para a Secretaria de Saúde e eu disse, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Nós recebemos aqui, as pessoas não têm ideia de quantas pessoas nós recebemos de fora aqui. Então, vem pessoas comprar, vem pessoas vender. Nós temos um cadastro de quem vende aqui no município, não é? E fizemos, tomamos outra iniciativa, né? Então, baseado em outro decreto que o Estado baixou, o governador do Estado baixou um decreto, o prefeito chamou para uma reunião segunda-feira passada, anteontem, e aí decidimos por atender apenas o abastecimento de frutas e verduras. Ou seja, a questão, o que vai ser permitido de acordo com esse decreto, o atual, é apenas hortifruti e grangeiros, tá certo? Então, todos os outros itens que compõem a feira, será, infelizmente, ficará de fora, porque nós temos que dar ênfase, principalmente nessa questão do abastecimento, da alimentação. Tá entendendo? Então, hoje recebi vários telefonemas, ontem e hoje, algumas pessoas perguntando e pedindo para que a gente entendesse que o pessoal vive e sobrevive dessa atividade, mas, infelizmente, a gente tem que primar primeiro pela saúde das pessoas, tem que ter que dar atenção maior primeiro para a saúde e para a vida das pessoas. E, como sabemos, é uma doença nova, é um vírus novo, ainda não tem, ainda não conseguiu, não descobriu o símbolo. É verdade. Um antibiótico, algum medicamento que possa tratar dessa doença, que possa estancar. É verdade. E aí, a melhor maneira, o que preconiza a OMS, o que preconiza o Ministério da Saúde, é a quarentena, é ficar em casa, é o distanciamento das pessoas. Então, baseado nesse decreto, hoje já teve a feira do Cabo Garro, foi tranquila. Infelizmente, isso são consequências da doença, houve uma queda na venda, tá certo? Isso é o que me assusta, tá certo? Eu tenho quase certeza que, posterior, se instalando ou não essa doença no Brasil, tá certo? E tomara que a gente consiga estancar essa evolução... Não é estancar, se Deus quiser. ...que tem tido. Aí foi a nossa feira livre aí do Cabo Garro. Mas, o que vem se mostrando não é brincadeira. E aí nós teremos, posteriormente, uma crise econômica e de produção, tá certo? E isso é o que mais afeta, é a produção rural, é o produtor rural, é o agricultor. Não é brincadeira você passar aí, semana inteira, produzindo, mês produzindo, para trazer para a feira, e quando tem feira, e não ter quem consoma, quem cumpre. Porque, eu estava falando, semana passada, com o gerente de uma empresa aqui de Cararulho, ele disse, a empresa dele, na qual ele é funcionário também, teve que dar férias, não é férias, teve que mandar para casa 150 trabalhadores. Olha só. Ou seja, são 150 famílias. E esse pessoal, depois, como é que vai se alimentar? Entendendo? Então, isso é um quadro que a gente teme muito. É uma coisa que, futuramente, possa vir causar grandes prejuízos humanos, até a questão de fome. É verdade. E aí, é uma das grandes preocupações do governo municipal, do prefeito, essa questão aí do abastecimento. É isso aí. Estamos aqui com alguns internautas aqui, mandando um abraço aí. Isabelle Braga, falando das medidas de prevenção. Isabelle, um beijo para você que esteve conosco aqui, a semana passada, secretária de saúde. Muito obrigado pelo trabalho maravilhoso que a sua equipe está fazendo, em conjunto com outras secretarias, certo? Tiro o chapéu para vocês. Parabéns mesmo. A gente sabe que é difícil. Muitos idosos teimosos, muitos moradores teimosos que insistem em ficar, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Luiz Gonzaga. Ô, Luizinho, um abraço para tu também. Obrigado pelo carinho, hein? Parabéns ao secretário de Agricultura, senhor Agemiro. É isso aí. Boa noite a todos vocês. Agemiro, parabéns. Saiba que o programa de Quim Ramalho é um sucesso. Obrigado, Zezé. Deus te abençoe. Felipe Lucena, de Camusínto, São Félix. Esse programa é outro nível. Obrigado, viu, Felipe? Um abraço para você, para toda a família aí em Camusim. Olha aí o pessoal na tela aí, ó. Johnny, Quim, manda um alô aí para a galera de São Caetano, que Deus abençoe todos vocês. Já está dado, Johnny. Um beijo para você, para todo o pessoal que mora fora da nossa São Caetano, saber que São Caetano está bem formada. Secretaria de Saúde, Agricultura, Cultura, Administração, Transporte. Todos nós, a educação, preocupados com o bem-estar do São Caetanense. Boa noite. Agemiro, parabéns. Saiba que o programa de Quim é um sucesso. Obrigado aí, Zezé. Valeu, hein? Obrigado, Zezé. Olha aí o Luizinho, marcando presença. Um abraço, Luizinho. Um abraço, Luiz. Pessoal, marcando presença. Muito obrigado. Isabelle Braga, secretária de Saúde. Luiz Gonzaga. Aê, Luizinho. Parabéns a vocês, hein? Por esse trabalho maravilhoso aí. Trabalho família, da família parte para a cidade. E é muito importante a gente ter esse trabalho. Quim, as coisas aqui em São Paulo não é nada bom. Só Deus, meu amigo. A gente sabe, Jonah, a gente sabe que é geral. É no Brasil todo, é no mundo todo. Não é isso? E eu quero aproveitar até e pedir às pessoas que não fiquem colocando fakes nas redes sociais. Porque a gente já sabe que está passando por uma situação super difícil. E algumas pessoas, né, ficam colocando, assustando os moradores, assustando quem está na internet. Porque o filho que lê, passa para o pai e para a mãe. Ontem mesmo colocaram a notícia. Na hora que eu vi, já fui lá falar com a pessoa. A pessoa foi e tirou. Então é muito importante que a gente que vive nas redes sociais, né, saiba também conversar com essas pessoas que colocam esses fakes aí. Que colocam notícias sem ser verídica, tá bom? É muito importante isso aí, esse trabalho maravilhoso que a Secretaria de Saúde está fazendo, juntamente com a gente da imprensa. É muito importante a gente saber o que a gente está levando para vocês. Atenção São Caetano, atenção Pernambuco, Brasil, o mundo. Não é brincadeira não, gente. A coisa é séria, tá bom? E vai afetar todos os lugares, vai afetar tudo. Olha aí, ó. A Secretaria de Agricultura, uma pessoa que vem do campo, que conhece, que sabe dos agricultores que trabalham, que passam meses plantando para no sábado trazer para a feira. E de repente ser abordado que não pode, que não pode isso, que não pode aquilo. Por quê? Porque pode afetar os familiares de outras pessoas. Tá entendendo? Então é muito complicado, gente. Muito complicado mesmo. Então parabéns à Secretaria de Saúde, em torno de todos vocês que fazem a Prefeitura de São Caetano, e as pessoas que moram aqui em São Caetano também, que colaborem com a gente para esse trabalho ser de sucesso, tá bom? Olha aí, ó. O descumprimento de algumas dessas medidas será comunicado à autoridade policial para apuração quanto à caracterização de crime contra a saúde pública, tá? Tipificado no artigo 268 do Código Penal. Fica proibida a aglomeração de mais de 10 pessoas, salvo nos casos de atividades essenciais e necessárias, permitidas em decorrência da situação de emergência. Ficam suspensos no âmbito do município de São Caetano eventos de qualquer natureza que contenha público. Ficam suspensos a partir do dia 24, que foi ontem, tá? 24 de março, a prestação de serviços de mototáxi no município de São Caetano. As feiras livres estão restritas apenas ao comércio de hortifruti e grangeiros, que foi o que o secretário Agemira acabou de falar. Ficando suspenso o funcionamento de bancas que comercializam qualquer outro tipo de mercadoria. É uma pena, mas a gente tem que cumprir isso aí, gente. A feira livre deverá ter os bancos alocados a uma distância mínima de 2 metros lateralmente e ao menos 4 metros de frente um para o outro. Pessoas idosas ou que se enquadrem no grupo de risco devem evitar de ir até as feiras e quaisquer outros locais de circulação de pessoas. Ficam suspensos a partir do dia 24, que foi ontem também, a prestação dos serviços de... Isso aí a gente acabou de ler agora. A gente acabou de ler, isso aí, 7 e 8. Pessoas idosas que se enquadrem no risco também, a gente acabou de ler agora. Obrigado, viu, Maicon? Valeu mesmo, já estava repetindo. Gente, então é isso aí, a prefeitura, a secretaria de saúde, a agricultura, a educação, transporte, administração, obras. Todos nós estamos fazendo a nossa parte, então todo mundo tem que fazer a sua parte, gente. É muito importante isso aí, tá certo? Não é importante passar isso aí para o povo, né, Jamiro? Muito, muito importante, Quinho. Muito importante. Então, voltando à questão da feira, nós saímos na sexta com a equipe para organizar, pedir a compreensão do pessoal. Eu sei que não é fácil, para mim também não é fácil, né? Pedir, tem que fazer esse pedido ao pessoal, mas que no sábado as pessoas, quando voltamos, né, estava... E aí nós decidimos o seguinte, vamos organizar ali na Rua do Açougue apenas uma fila de bancos. Uma fila de bancos. Do lado ali da calçada, do outro lado, porque do lado de cá fica o pessoal da carne, não é? É. E subir ali do batalhão até o Pio 12 ali. Então, pessoal, a gente pede mais uma vez, o que está em risco, Quinho, é a saúde das pessoas. A saúde das pessoas. Não é? Vamos evitar aquelas perguntas, aquelas questões de meu ponto, meu chão, eu vendo aqui há tantos anos. Vamos evitar isso, vamos pensar na saúde do pai, do avô, de um filho, da família. E sem contar que na feira tem muitos idosos que vendem, né? Tem muito, e nós temos muitas pessoas de fora, que tem pessoas que vêm da Zona da Mata comercializar aqui. Veja, nós aqui, São Caetano, tivemos esse trabalho maravilhoso aí da Prefeitura, com a divulgação com os carros de som e as redes sociais. Mas e quem está fora? Como foi que foi feito para avisar esse pessoal? A gente usa a rede social e tem o fiscal, tem o pessoal que cobra, que faz a cobrança do imposto. Eles relutaram para não vir, a gente vai, a gente querendo. Olha, Quinho, uma das coisas que chamou a atenção na reunião e que nós discutimos é a questão de é fruta, é hortifrute, é bom. Por quê? Porque se tira, a lei da oferta da procura, se a gente diminuir a mercadoria, aumenta o preço, está entendendo? Então, a nossa preocupação é essa. Pessoas de fora, sim, desde que seja o item que está atendido no decreto, autorizado pelo decreto, está entendendo? Então, não tem problema que venha de fora, a gente não pode proibir que venha de fora. Claro. Até porque encarece a mercadoria que vai ter aqui do município. Claro. Então, agora, os outros itens, infelizmente, a gente não pode aceitar. Você viu aí, o pessoal viu que descumprir é crime, crime contra a saúde pública. Com certeza. A nossa preocupação, Quinho, e por isso nós vamos distanciar as barracas, eu vou pra lá, eu vou trabalhar, eu vou pegar nas barracas, porque eu gosto de fazer isso, né? É pra não haver aglomerações, tá certo? E a gente vai organizar desde a sexta-feira, deixar tudo certinho, pedir pro pessoal, pra depois a gente não ter que... Fica complicado, porque tem pais que trazem os filhos, né? Ficam dormindo debaixo do banco, não é verdade? Muito, muito. É muita gente aqui. Eu fiz uma soma, uma contagem meio tosca, eu acho que em torno de 6 mil a 8 mil pessoas frequentam a feira aqui por final de semana. Então, é muita gente, né? Porque não vem só a zona rural, vem cachoeirinhas, né? Caruaru, Tacaibó, né? Da cidade, vizinha, vem muita gente pra cá, tá entendendo? Os distritos que são grandes, principalmente Tapiraí e Maniçoba, vem em peso pra cá. Os sítios, né? Os sítios, muito. E esse povo circulando é complicado. E pra conter esse pessoal é complicado. Então, a medida que nós tomamos foi essa, né? Baseada no decreto estadual, né? Que fique bem claro. E em algumas cidades também que tomaram essa decisão, né? Feira de gado foi proibida aqui. A Adagro mesmo proibiu feira de gado. Caruaru não tem feira de gado. Cachoeirinhas tá suspensa. Tá suspensa aí. Imagina uma cidade como Cachoeirinha, né? Suspender a feira de gado, né? Cachoeirinha, Caruaru, Capoeiras, que é uma feira de gado famosa ali da região do Agreste Meridional. É verdade. Então, tá suspensa por conta desse aglomerado de pessoas. Algumas atividades, por exemplo, vaquejada, alguns eventos, também tá suspensa. Todos, não sei lá. Todos foram adiados, né? Que aglomeram pessoas foram suspensas. E aí nós vemos, temos Feira da Sulanca, Caruaru, Toritama, Santa Cruz. Então, baseado nisso aí, a gente quer se blindar. Com certeza. Graças a Deus, até o momento, aqui no município não tem nenhum caso. Graças a Deus. Nem suspeito, nem confirmado. Graças a Deus. Agora, precisa que o pessoal continue ficando em casa, porque isso é uma medida preconizada pela Organização Mundial da Saúde, né? Com certeza. Assim, tem pessoas que divergem, tem todo o direito de divergir. Agora, é o seguinte, respeita quem tá lá e quem quer, não é? Vamos evitar ir pra casa dos outros, vamos evitar a festa. É verdade. Então, são essas medidas, é simples de fazer. Não é? O que a gente vê é o pessoal reclamando. Mas reclamando de quê? Isso é o bem pra você. Tudo tem seu preço. Isso é sua saúde. Você não tá gastando nada. Fique em casa. É. Fique em casa. É isso aí. Pessoal, nós vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa aqui, o Ramalho, conversando com o secretário de Agricultura, Agemiro Gomes. Não saiam daí, hein? Mais informações daqui a pouquinho sobre a nossa feira, aqui em São Caetano. Antigo Posto Humberto Cavalcante, onde você encontra credibilidade, confiança e respeito. BR-232, quilômetro 149. 70 anos de bons serviços. Administração, Rogério Cavalcante e família. Fone 3736-1907. Adora Bom Jesus. Pães, bolachas, bolos, tortas, biscoitos finos e comuns. Lanches diversos. Na Bom Jesus, você toma a tradicional sopa ao cair da tarde, acompanhado com chocolate quente, tapioca e açaí. Aceitamos encomendas de bolos e salgados. Desde 1972, agora com novo ambiente. 42 anos de bons serviços. Instagram, Panificadora Bom Jesus SC. WhatsApp, 999-69-6614. Rua José Pedro de Pontes 28, no coração da cidade. Supermercado Nova Esperança, o menor preço da cidade. Onde você encontra frutas e verduras, cereais, padaria, frigorífico, enlatados, material de limpeza, cosmético e perfumaria. Supermercado Nova Esperança, comodidade para você e sua família. Mandacaru Restaurante, a maior rede de restaurantes popular de Pernambuco. Servindo mais de 20 opções de carnes. Onde você almoça com apenas 10 reais. E também dispõe os de delivery. Praça Estácio Coimbra 123, no centro São Caetano. Mandacaru Restaurante, venha saborear a rabada do Ari. Farmácia Bom Jesus, completo sortimento em remédios genéricos e éticos. Há mais de 30 anos cuidando de sua saúde. Aferição de pressão arterial, teste de glicose, fraldas geriátricas, perfumarias e kits infantis. Aceitamos todos os cartões. Organização Marta Lira e filhas. Fone 37361225. Programação da Ativa Web TV, sua produtora digital. Na segunda-feira, às 20 horas, programa Rotina Esportiva, com os apresentadores Erickson, Michael e Ícaro. Na terça-feira, a partir das 20 horas, programa Palco de Moleiro, com Dário Moraes e a Rirona Routor. Na quarta-feira, às 20 horas, programa Kim Ramalho. Na quinta-feira, temos o programa, às 19 horas, programa Erivaldo Entrevistas. E às 20 e 30, programa Kim Ramalho. E na sexta-feira, às 20 horas, programa Evidência com Paula Santana. Aí a programação da Ativa Web TV, sua produtora digital. Hábitos inadequados podem gerar consequências graves para o mundo inteiro. Além de comprometer a si próprio, você também coloca em risco a vida de outras pessoas. O vírus é um inimigo invisível e se propaga em grande velocidade, causando impactos devastadores por onde passa. A simples prática de estar entre amigos, compartilhando momentos e alegrias, pode ser suficiente para proporcionar dores e sofrimentos amanhã. O destino da humanidade pode estar em suas mãos. Mude seus hábitos. Faça a sua parte. E salve a vida de quem você ama. Estamos de volta com o programa Kim Ramalho, aqui pela Ativa Web TV. Quanto mais distante, mais perto de você, eu quero mandar um abraço carinhoso para todos os internautas que estão aqui marcando presença. Minha prima Zezé, Rosilene Ana. Boa noite, Rosilene. Claudiano Mota, um abraço para você. Vou falar em Mota, Claudiano Mota. Eu lembrei agora de um amigo meu, que se foi hoje em Caruaru, Jandui Mota, que trabalha no Sesc. Então, um abraço aos amigos de Jandui Mota, familiares, meus sentimentos. Um grande profissional, ele que organizava os bailes lá no Sesc, as festas com a terceira idade, as colônias de férias. Enfim, um abraço a todos os amigos do Sesc, amigos e familiares do nosso amigo Jandui Mota, tá? Que você descanse em paz, meu querido. Lucineia! Boa noite, meninos. Que legal vê-los neste programa. Obrigado, Lucineia. Um beijo. Adriana Santos, obrigado, hein? Um abraço para você. Tem mais aí, internauta, marcando presença. Adriana, é necessário seguir regras para salvar vidas. É isso aí, Adriana. Muito obrigado, viu, por sua colocação aí. Muito obrigado mesmo de coração. Isabela Ibraga, secretária de saúde. Precisamos da ajuda de todos para que este momento passe o mais rápido possível. Verdade, secretária. Lenilda Maria, lá do Alto do Xerém, da Rua do Dique. Boa noite, minha vizinha. Um abraço para você, hein? Vamos manter os idosos, todo mundo guardado em casa. Carleusa Guanaira Santos. Acreditem, é pelo bem de todos. Guanaira, um beijo para você. Encontrei você várias vezes hoje nas ruas, com a equipe, nas casas lotéricas, no banco. Muito obrigado, viu, Guanaira. Ramiro Silva, Agemiro. A secretaria entregue em boas mãos um cara preparado. Um abraço. Muito inteligente. Obrigado, Ramiro. Verdade, Ramiro. Nada melhor que uma pessoa como o secretário Agemiro para informar sobre a feira. Tem mais aí, internauta, marcando presença. Muito obrigado pela participação de todos vocês. José Claudenor Mota, o mais importante são as vidas, mas com fé em Deus vamos vencer. Valeu, Claudenor. Um abraço para tu. Obrigado pela audiência sempre, viu? Erikson Silva, muito bom esclarecedor à entrevista. Parabéns. Obrigado, Erikson. Um abraço para você. Bem carinhoso, viu? É isso aí. Tem mais alguém aí marcando presença. Maletinha, meu irmão José Fortunato, lá do Recife. Completou ano ontem, hein? Cheguei. Ativa WebTV, Iquim Ramalho, tudo junto e misturado. Boa noite a todos. Olha, Maletinha, fica em casa, não sai não, viu? Maria José, a esperança nunca morre. Primo, aqui estamos todos fazendo a nossa parte. Pelo amor de Deus, gente, não brinquem com coisa séria. Verdade, viu, José? Maria José. Verdade mesmo de coração. Tem mais alguém aí? Marcando presença? Não, né? Valeu, hein? Madalena Bento, minha prima, lá da praça ali, da pracinha da vila. Madalena, um beijo para você. Boa noite. Se cuida, viu? Fique em casa aí, pelo amor de Deus, tá? Fique em casa para cuidar de todo mundo. Quero mandar um abraço para todos vocês, internautas. E vamos só reforçar aqui com o nosso amigo, né? A questão da feira dos bancos, que é? Quantos metros tem que ser um banco do outro? O Ministério da Saúde preconiza dois metros. Dois metros, né? Dois metros. Então, dois metros de um banco para outro e de frente, né? E na lateral nós iremos deixar, iremos deixar, colocar uma fila de um lado da venda e da outra fila de banco do outro lado da venda para ter bastante espaço, que é para dispensar mesmo a população. Com certeza. Pedir, aproveitar aqui e pedir que eles procurem um horário de menos aglomeração para fazer a feira. Pedir para que os idosos fiquem em casa, né? Peça para os filhos, aos netos e fazer as compras, não é? Porque o pessoal é... estão na idade de risco, não é, Quim? Então, é bom a gente... Mais uma vez eu vou utilizar esse termo, se blindar, não é? Porque a gente está numa situação muito complicada. Muito complicada, muito complicada mesmo. Gente, essa questão que o secretário Agemiro falou, né, dos idosos em casa e a gente, né, nós que somos mais jovens, fazer as compras, isso é muito importante. Eu mesmo, eu acho que o pessoal aqui em São Caetano está cansado de ver eu descer do Alto do Xerém e ir lá para a equipadora Irmão, porque eu tenho familiares, tenho primos, né, que já passaram dos 60 anos. E é importante, já que eu ando tanto na casa da minha família, que eu nunca vi perturbar tanto, porque perturba sou eu na casa da família, na casa de Veridiana, é na casa de Maria, de Anjinha, enfim. Enfim, todo canto eu vou da família, onde tem um pedaço de mim eu estou indo lá. Então, eu estou fazendo isso, gente, já que eu ando tanto, já que eu tenho aquele carro que é o meu trabalho, então o que é que eu estou fazendo? Hoje já fui lá, hoje à tarde, aí perguntei o que é que eles vão querer amanhã. Aí amanhã de manhã, antes de passar na casa deles, eu já vou ou no mercado ou na panificadora, vejo o que eles estão precisando, aí já levo, tá certo? Aí depois do almoço, quando eu volto, já vejo o que é que está precisando para o café da tarde. Então é importante fazer isso, tá? Você que tem seus idosos em casa, não deixem eles virem para a rua, tá? A gente vem, a gente vem, né? Quando estiver na fila da casa lotérica, como hoje que nós ficamos, né? Guanaira estava lá e viu, nós estávamos a mais de um metro um do outro, então é importante isso aí. A gente tem que cuidar para que São Caetano continue assim, né? Graças a Deus não tem nenhum caso e também nosso Pernambuco e o Brasil e o mundo. A gente tem que lutar por isso aí. Secretário, a Secretaria de Agricultura, ela abrange só a agricultura não, né? Eu sei que ela vem aí com a Matadouro, a Defesa Civil, fala um pouquinho sobre isso aí. É, Quim, veja, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, aí atrelado a essas questões, a gente assume ainda a pasta de Defesa Civil e Meio Ambiente, né? Então, é ampla, né? É uma cadeira muito ampla, é muita coisa para a gente resolver, tá certo? É verdade. Então, só a questão do agricultura e abastecimento é muito grande, né? A gente não tem pernas para resolver, por isso que faz necessário a compreensão das pessoas e cada um fazer a parte delas, principalmente na feira. Então, Matadouro também, a gente é responsável pelo abate dos animais, não é? E pelo recebimento, o abate e a entrega, tá certo? Então, é outra complicação, outro trabalho enorme. A sorte é que nós temos duas pessoas muito responsáveis, tá certo? Que é o Wellington, chama-se irmão, né? É, o irmão Wellington. Eu quero aproveitar, já que você falou em Wellington, fugiu um pouquinho aqui, mas a gente volta. Marca ainda, a gente parou. Gente, ó, eu quero agradecer aqui em público, tá? Ao secretário Agemiro, ao Wellington, certo? Que, gente, todas as vezes que a Secretaria de Cultura, Verindiana Fortunato, precisa de Agemiro, de Wellington, com aquela pampa, com a estrada, não é? Com a estrada. Eles estão ali para nos servir, tá? Então, muito obrigado à Secretaria de Agricultura, tá? Que sempre manda o nosso amigo Wellington. Wellington, um abraço para você. Desculpa a chatice da gente. Para aqui, vamos para a estação, vamos para não sei para onde. Para nos pontos da cidade, nos pontos turísticos. Até para a Caminhada da Paixão, ele foi com a gente no ano passado, né? Já estava tudo certo para ir esse ano, mas ficou para depois, ficou para setembro, a Caminhada da Paixão. Então, ó, Wellington, obrigado aí, viu? E obrigado a você, viu, Agemiro, por essa parceria com a cultura. Em nome de Verindiana, eu agradeço a você. A gente, eu costumo dizer que a gente forma uma gestão. É verdade. Então, não existe secretaria minha. Eu estou secretário, eu não sou secretário, né? E, assim, eu acho que a gente faz parte de um corpo. Então, um complementa o outro. Verdade. Certo? Quando eu preciso, eles me servem. É, verdade. E o Hélito, você sabe quem é o Hélito, o Hélito é tão prestativo. Demais, menina. Meu Deus do céu. Eu acho ele tão calmo. Meu Deus do céu, arrastar o Hélito para a cultura, para carregar, é complicado. Mas ele vai com a gente, viu? Então, o Hélito é aquela pessoa que é minha e uma utilidade. Eu tenho duas pessoas na secretaria. Tem o Hélito e tem um senhor que se chama Zé Cego também. Zé Cego. Zé Cego. Zé Cego. Zé Cego? É. É mil e uma utilidade. São muito prestativos. Mas, e tem uma pessoa de cachoeirinha que auxilia também, porque a gente faz o abate de cachoeirinha lá no Matador, que é o cabeludo, né? Também nos auxilia muito. Se não fosse, eu acho que a Gemir só não tinha condição de manter essas coisas, não. Mas é complicado. Aí nós temos também a defesa civil, que é uma gama de outros compromissos, né? E a nossa equipe é pequena, Quinho, mas é uma equipe eficiente. Eu tenho um pessoal da secretaria mesmo, que trabalha interno mesmo, que dá o sangue mesmo. Eu sei disso. Quando a gente precisa, tá entendendo? Minha gente, a gente, eu preciso fazer isso. Vamos fazer isso? Vamos. E a gente faz uma série de coisas. Inclusive aqueles mutirões de castrações, que a gente faz, que dão trabalho arretado. Eu sei que dá, mas é tão bom aquilo ali quando faz, né? As feiras ambientais, é muita coisa. E aí, assim, o Matador foi afetado. Agora, com esse quadro que nós passamos, do coronavírus, nós reduziu o abate, reduziu porque o machante, né, o açougueiro, não quer arriscar, Quinho. A Dago fechou as feiras, ou seja, suspendeu as feiras. Vai comprar onde? Pra se deslocar, precisa do GTA, tá entendendo? Então, acho que estão me ouvindo lá. Mandei o link, né? Pediram lá. É, se eles não estiverem assistindo agora, mas depois a gente manda pelo baixo. Isso aí no YouTube que assiste o programa Quinho Romário. Estou mais de medicina veterinária lá da Unifavip, Caruaru. Eu estudei ensino fundamental em Itapiraim, escola municipal. Eu sou oriundo de escola pública, né? Por isso que eu defendo escola pública. Muito bem, coisa boa, também defendo muito. Minha filha estuda na escola pública e no município nós temos excelentes educadores. Verdade. Parabéns à educação, São Caetano. Educação também, né? Eu sou oriundo da... Fiz fundamental em Itapiraim, fiz ensino médio no Seru, estado. Certo. E aí prestei vestibular fafica, fiz história, depois fiz pós-graduação em história. E agora, depois de trabalhar na educação, estou indo para outra área, gostando muito, né? Que era de veterinária, né? Medicina veterinária. É da minha área, é meu ramo, eu sou matuto, sou criador e gosto disso aí. Que coisa boa. Não estou me identificando. Você faz o que você gosta, né? Eu faço o que... E é bom a gente fazer o que gosta. E o bom é que você é um secretário de agricultura, mas que mora no Brejo, que mora lá, que conhece a história do agricultor. Pois é. Eu fico muito feliz por isso, viu? Pois é. Eu gostaria que você, se você tiver mais alguma informação, um alô aí para o pessoal, para mandar um alô para os seus familiares, amigos, a secretaria, enfim, tudo fica à vontade. Pois é. Primeiro, eu agradecer a você pelo espaço, né? Que está dando para a gestão, né? Porque, assim, eu acho que quando tem qualquer secretaria, assim, a gente está representando a gestão em determinada área. Então, agradecer a você pelo espaço, dizer que a gente está à disposição de você, dos munícipes, dos agricultores, principalmente. Para qualquer eventualidade, tendo dentro das possibilidades da gente, né? Mandar um alô aqui para quem está nos ouvindo agora, agradecer aí pela audiência. Pela audiência. Pela audiência, que coisa boa. É. E pedir as pessoas... Vê quem é que está marcando presença aqui. Vê se entrou mais alguém aqui nesse... Pedir as pessoas, né? É verdade. Principalmente os idosos, fiquem em casa, ajudem a gente nessa batalha, tá certo? Com certeza. O meu medo e o medo da gestão é o seguinte, que nós temos médicos, temos enfermeiros, temos uma equipe de saúde muito competente, uma secretária muito competente, tá certo? O hospital está... E constantes reuniões, está sempre... Agora o mesmo está em reunião. Sempre. Sempre é... O hospital... Nós temos leito, mas se nós tivermos, por exemplo, 30 leitos, 15 leitos, e se adoecer 60 pessoas, onde é que a gente vai colocar, meu irmão? E não pode ficar no hospital, viu? É bom que as pessoas saibam disso, né? Que não pode ficar no hospital, não é isso? Não pode. Agora a gente... O tratamento é em casa. O tratamento é em casa, gente. Então a gente tem que cair na real e se cuidar e manter os nossos idosos, tá? As crianças que estão em casa e que não estão nas escolas, não é para estar nas ruas, não. Eu falei a semana passada e continuo falando. As crianças é para estarem em casa, gente. Não é para estar no meio da rua, não, porque senão é para pegar o vírus e levar para o idoso em casa, tá bom? Verdade. Então, pedir a compreensão, quem? O pessoal dos feirantes, né? O pessoal que vem para a feira para procurar uma hora... Hoje, já de quarta-feira, já foi mais tranquila? Hoje foi tranquila. Agradecer ao pessoal da feira, do Cabo Gá, parabenizar eles pela contribuição, tá certo? O Luiz, que coloca os bancos... Coloca os bancos. Luiz, um abraço, Luiz. Pessoal dos carros de som, parabéns a vocês também, viu, gente? Muito obrigado. A imprensa escrita, falada e televisiva, não é que o pessoal está ajudando demais, tá certo? E é isso, minha gente. É isso. Fiquem em casa, né? Se abstenham de estar abraçando as pessoas, pegando na mão, né? Se cumprimentando, chegando o próximo, tá certo? Então, essa é a nossa dica, esse é o que preconiza a OMS, o Ministério da Saúde e, consequentemente, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Agricultura que eu pego carona aí, né? Então, eu quero parabenizar a Secretaria de Saúde pelo excelente. Agora mesmo, ela ia estar conosco, mas está numa reunião. Isabela e Braga, um beijo pra você e pra todos que fazem a saúde de São Caetano, tá? E todas as secretarias que estão enganjadas nessa defesa por nossa São Caetano, tá beleza? Ó, eu quero mandar um abraço aqui pra Madalena Bento, minha prima. O Irajane Menduca, boa noite, Quinho, sucesso. Gori Vieira, do blog Belo, da cidade de Belo Jardim. Gori, um beijo pra você. Marinaldo Mota, seu Naldinho do Forró, um abraço. Não tem aparelho, não. Ó, gente, no dia 2, tá? Vai estar aqui o forró Verdes Mares, viu? Vocês não podem perder. Maria José, gente, vamos orar. Vamos orar e rezar. Isso aí, Zezé, um beijo. Willemis Ramos, parabéns pelo programa, Quinho. Obrigado, Willemis. E tá seguro aí, viu, nossa caminhada. Depois vamos marcar uma nova data. Caminhada da paixão, vai ser um sucesso, se Deus quiser. Mano, tô trabalhando. Essa semana estou na tacadão de Garaçu. Amanhã, se Deus quiser, volto pra casa. Pois, Zezé, um beijo pra você, viu, Fortunato. Fica com Deus. Amanda de Rose. Ô, Amanda, um beijo pra tu. Eu gostaria de saber como fica as pessoas que vendem comida ao lado do mercado de farinha. Como elas puderam... Como foi que ficou resolvido esse caso? Olha, Quinho, o decreto fala, única e exclusivamente, hortifruti e grangeiros. Então, a gente não pode se cumprir a lei, né? O que tá no decreto, né? Tá, Amanda, tá respondido aí. Só hortifruti e grangeiro, viu, Amanda? Infelizmente, por enquanto, a gente tem que fazer como manda o decreto, tá? A gente fica muito triste com tudo isso, mas a gente tem que cumprir as leis por uma questão de defesa à nossa saúde. Um beijo, Amanda, pra você, pra Michel, pra tua filha, Rose, todo mundo. César Lucena, lá de Camusinto, São Félix. Obrigado, César. Um beijo pra você, primo. Pra toda a família, Marley, Dineu, todo mundo aí, hein? Se for falar o nome, vou passar a noite toda aqui. Tem a pareia, não. Pessoal de Camusinto, São Félix. Eita, Luiz Gonzaga. É, Luizinho, né? O Elton, o homem mais educado da Secretaria de Agricultura. É mesmo, o Elton todo, né? Bem calado. Por isso que eu digo, eu chamo ele pra cultura, que a cultura é tudo agitada. Damiana Mourinho, parabéns, Quinho, pelo programa e pelas informações do senhor Agemiro. Obrigado, gente. Erivaldo Antônio, parabéns pelo programa, Quinho. Leandro Estaciano, boa noite. Enio Quirino, um abraço pra você, Enio, da Clínica Dom Pedro. Um abraço a essas duas férias. Obrigado, rapaz. A fé remove montanha. Quinho, você é pura luz. Se no mundo existisse um ser humano com coração igual ao seu, o mundo seria... Ixi, Maria, obrigado, hein? Não tem a pareia, não, viu? É família, a família fica puxando o saco. O Agemiro, choveu no brejo hoje, estão perguntando aqui, Luizinho. Choveu, choveu muito, Luiz. Graças a Deus. Abraço, Amanda. Miranda, Goriveira, Júnior, Diabel, boa noite pra todos, Júnior. Ramiro Silva, só faltou o Zé Cego aí. Olha, era pra ter vindo, né? A próxima a gente vai trazer todo mundo da secretaria, eu, Hélio e todo mundo. Zé Zé Yasmin, Zé Cabeleireira, um beijo pra você. Lenival do Sena, boa noite, Tiquinho e Agemiro, meu ex-professor, nota 10. Boa noite. Valeu, um abraço, hein, Júnior. Muito bom o programa aqui, obrigado. Vamos cuidar de todos. Palavras da secretária de saúde, Isabelle Braga. Obrigado, Isabelle. Um beijo, hein? As portas do programa estão abertas pra você e pra todos que queiram defender a nossa saúde e a nossa cultura, tá bom? É isso aí. Jailson Silva, um abraço, Jailson e essa grande família linda que eu amo. Vamos unidos vencer esta batalha, Isabelle. Seu Naldinho, um abraço pra você, Naldinho. Eita, é muito bom a secretaria, a chuva, os agricultores, pessoal do Brejo, da Serra do Retiro, um beijo pra todos vocês. Damiana, programa 10. José Alma Rodrigues, boa noite. Valeu, Quinho. É isso aí, Zé Zé. Lorival Olímpio, Agemiro, esse cara é competente, não tem aparelho, não. Então, gente, a gente se despede aqui do nosso amigo secretário, Agemiro, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela presença no nosso programa e saiba que qualquer informação que tiver, não só aqui no programa, mas nas nossas redes sociais estão abertas a vocês que fazem pela nossa saúde, pela agricultura, pela educação, pela cultura de São Caetano. Pois é, Quinho, a gente que agradece e dizer, mais uma vez, reforçar, pedir a vocês que fiquem em quarentena e só dizer uma coisa, a saúde começa pela alimentação. Se não for o agricultor, é para produzir e produzir bem. É verdade. Quem se alimenta bem tem saúde. É verdade. Então, agradecer a você, agradecer aos internautas. Obrigado. Um abraço a todo mundo, um abraço ao pessoal que está em São Paulo, que eu tenho esquecido. E vão assistir depois eles, viu? Vão assistir. Manda depois pelo YouTube aí pro pessoal, né? Mando sim. Gente, não vai embora ninguém, viu? Porque o programa aqui, o Ramalho, não acabou não, viu? A gente abriu esse espaço aqui pra agricultura, tá? Pra falarmos sobre o coronavírus, tá? Mas a gente vai voltar no próximo bloco com duas feras, dois artistas aqui da cidade. Tá massa? É o DJ Ebson e MCWG. Não saiam daí, ó. Daqui a pouquinho comigo. Não sai não, viu? A gente vai cantar um pouquinho e rebolar um pouquinho aqui. Tá massa? A vida tem que ter alegria também. Valeu? Não sai daí não, viu? O programa aqui, o Ramalho. Daqui a pouquinho tá de volta. Escola Mundo Maravilhoso, cuidando do seu filho do maternal ao nono ano. 25 anos na educação, próximo ao Mercadinho Talita, organização Jane e Família. Escola Mundo Maravilhoso. Renan Decorações, tornando sonhos em realidade. Faça já o seu orçamento. Fica na rua 15 de novembro, número 267, ao lado do terminal rodoviário. Fone 9913-2127. Renan Decorações. Chega de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. A Andernet Telecom tem mais qualidade, tecnologia e velocidade. Fique à vontade para assistir filmes, vídeos, ouvir música, baixar arquivos ou jogar online com os amigos. A Andernet tem planos imbatíveis a partir de 12 megas por 40 reais. Sem limites de dados, instalação grátis, suporte técnico qualificado que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Planos de 12 megas a partir de 40 reais por mês, só na Andernet. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 994975166. Andernet, mais velocidade, mais possibilidade. Luciano Churrascaria e Lanchonete, onde você encontra um cardápio variado. Um ótimo atendimento. Self-Service sem balança, 12,50. Rodízio, 22 reais. Fica na BR 232, quilômetro 146. Organização, Luciano e Família. Unidune, criança é tudo. Kit Maternidade, linha bebê completa. Organização, Joãozinho e Nildinho. Unidune. Seissa Cabeleireiras, temos à disposição de você, cliente e amiga, vários tratamentos para deixar seus cabelos mais saudáveis e ainda mais bonitos. Venham fazer seu cronograma capilar. Grande novidade, espaço noiva. Todo climatizado, banheira de hidromassagem, camarim exclusivo no seu grande dia, massagem corporal, tratamento facial. Faça-nos uma visita, sem compromisso. Seissa Cabeleireiras fica ao lado da pipoqueira. Supermercado Talita, o ponto certo da economia. Há 27 anos servindo a população. Onde você encontra materiais de limpeza e higiene. Papelaria, perfumaria, bombonieri, biscoitos, bolachas, sandálias, frios, frutas, verduras e bebidas em geral. Supermercado Talita, o ponto certo da economia também com serviço bancário para você. Abertura de contas, onde você paga sua luz, sua água, com sócios. Tudo isso você encontra aqui. Paga seu boleto. Supermercado Talita. Fazendo o melhor para lhe atender. Organização, Deda Pacheco e a Dilma Pontes. Supermercado Talita. Programação da Ativa Web TV, sua produtora digital. Na segunda-feira, às 20h, programa Rotina Esportiva com os apresentadores Erickson, Michael e Ícaro. Na terça-feira, a partir das 20h, programa Papo de Moleiro com Dário Moraes e Arirona Routor. Na quarta-feira, às 20h, programa Kim Ramalho. Na quinta-feira, temos o programa, às 19h, programa Erivaldo Entrevistas. E às 20h, programa Kim Ramalho. E na sexta-feira, às 20h, programa Evidência com Paula Santana. É a programação da Ativa Web TV, sua produtora digital. Hábitos inadequados podem gerar consequências graves para o mundo inteiro. Além de comprometer a si próprio, você também coloca em risco a vida de outras pessoas. O vírus é um inimigo invisível e se propaga em grande velocidade, causando impactos devastadores por onde passa. A simples prática de estar entre amigos, compartilhando momentos e alegrias, pode ser suficiente para proporcionar dores e sofrimentos amanhã. O destino da humanidade pode estar em suas mãos. Mude seus hábitos. Faça a sua parte. E salve a vida de quem você ama. Estamos de volta com o programa Kim Ramalho pela Ativa Web TV. Tivemos a participação do secretário de Agricultura, Gemiro Gomes. Muito obrigado mesmo pelas informações. Estamos agora aqui com DJ Ebson e MCWG. Acertei? Acertei agora? Eita, coisa boa! Que maravilha, hein? Gente, eu quero agradecer a comedoria, dona Neidinha, né? Que é aqui na praça, ao lado do Bradesco. Neidinha, muito obrigado sempre pelo seu carinho, tá? Por tudo que você representa para a nossa sociedade. Está mantendo as portas fechadas. Está atendendo a delivery, viu? Só é ligar para lá que ela manda aquele lanche delicioso. Pelo fone 98967-7214. Tá? Delivery, comedoria, dona Neidinha. 98967-7214. Beleza? Farmácia São Caetano, a pioneira da cidade desde 1945. Cuidando da nossa saúde, genéricos, similares, éticos e medicamentos em geral. Atendemos também pela farmácia popular, colesterol, diabetes, pressão e asma. Todos gratuitos, viu gente? Farmácia São Caetano, uma variedade em perfumaria, cosméticos, protetor solar, fraldas para crianças e adultos. Entrega a domicílio e aceitamos todos os cartões. Farmácia São Caetano fica aqui na rua Olindino Santino, no coração da cidade. Organização Gilvan Marquim e Família. É isso aí, hein? Clínica Dom Pedro Paede, uma referência em prestação de serviços na saúde, nas cidades de São Caetano e Cachoeirinha. Conquistando cada vez mais a confiança e a satisfação dos seus clientes. Realizamos vários exames e temos mais de 20 especialidades. Além de apoiarmos a cultura e o esporte. Em maio, faremos 10 anos. Fica na Praça Coronel Ananias de Menezes, ao lado da Mania Presentes, na cabeça da ponta do Cabugá. Organização Enio Quirino e Rio Vani Sena. É isso aí. Clínica Dom Pedro, muito obrigado pelo apoio. A cultura sempre. Unidune, todo kit de berço simples e americano. Cercadinho para o seu bebê, cortinas, kit de lençóis americano, mantas, cambraia, rolinhos e muitas novidades. A Unidune fica lá próximo ao supermercado Talita, organização Nildinho e Joãozinho. Muito obrigado de coração. HB Pizzaria, a partir de R$ 13, R$ 14, R$ 15, R$ nossa amiga Helena Barros, lá no Alto da Saudade. É só ligar 98792-7275. HB Pizzaria atendendo a delivery também, tá bom? Fica na Praça do Alto da Saudade. Eu quero mandar um abraço para todos que fazem a Fundação Protetora dos Animais de São Caetano. Minha amiga Silvia. Aê Silvinha, um beijo para você. Fone 991075970, no loteamento Paulo Ramos. Ativa Web TV e Cantinho do Zé Pretinho. Usam a melhor internet da região, Andernet Telecom. TS Autopeças, meu amigo Tiago, lá na BR-232. Um profissional que não mede esforços para atender você e o seu carro, hein? É isso aí, uma equipe preparada. Um abraço para todos que fazem TS Autopeças na BR-232. Aê Tiago, muito obrigado sempre pelo carinho. E estamos aqui com eles, né, aqui. Boa noite a vocês. Boa noite, Quinho. Está tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Estava com saudade, quase um ano que a gente não se via, né? Já, pois. Esteve aqui no programa. Muito sucesso aí na região. Muito, graças a Deus. A gente só está um pouquinho parado devido a essas, né, coronavírus. Está afetando todo mundo, né? Verdade. Não pode aglomerar muita gente, mas vai passar, se Deus quiser. Deus quiser passar. Enquanto não passa, a gente faz. Sabe o que é que faz? Eu faço alguns vídeos em casa para o pessoal. canto pelo WhatsApp, que a música, ela tem uma coisa muito forte de alegria, de levar alegria às pessoas. Uma energia e não tem fronteiras. Então, qualquer pessoa no mundo todo pode me ouvir. Então, façam isso também. Façam vídeos, tá? Mandem para os amigos, para a família, porque é importante a gente estar interligado através das redes sociais. Vamos cantar? Vamos embora. Vamos embora. Chama, DJ. Vamos embora, WG e DJ Ebson. Show de bola no programa aqui, Romário, para vocês, ao vivo. Chama, chama. Vamos ver aqui. Está com um probleminha técnico aqui, gente? Tá? Um probleminha técnico. Enquanto isso, eu falo para vocês, tá, gente? Mantenham os idosos em casa, tá? Por uma questão de precaução. Então, Pernambuco não tem nenhum caso registrado, assim, de... Não tem. Graças a Deus, a gente não teve nenhum, né? Teve uma morte, uma senhora de 85 anos. Mas eu digo assim, São Caetano, graças a Deus, não tem nenhum caso. Então, vamos manter isso aí. Vamos respeitar, né? O pessoal da saúde que está nas ruas, tá bom? Fazer esse trabalho maravilhoso, não só no comércio, como também na feira, sábado que vem, beleza? Vamos fazer igual a gente fez hoje, na feira do Cabo Gá. Tá certo? É isso aí, o programa Quinho Ramalho, pela Ativa Web TV. Quero agradecer de coração a secretária Isabelle Braga, que está fazendo um trabalho maravilhoso, sempre em reunião, tá bom? Muito obrigado a todos também da agricultura, todos vocês, tá bom? Meu amigo Maico Erikson, aqui da Ativa Web TV. Olha aí, os idosos aí, ó. Hoje a Secretaria de Saúde saiu pelas ruas e aplicando a injeção aí no pessoal. Quero agradecer de coração a Secretaria de Saúde, esses profissionais maravilhosos. E eles estão gostando de ver a gente, viu? Quando a gente passa, tá lá os idosos. Ô Quinho, que hora vai passar aqui? Eu digo, vou perguntar ali ao pessoal da saúde. Aí quando eu encontro com as meninas, eu falo, ó, é rua, tal, não sei o que lá. Tá tudo cronometrado, viu gente? Tudo feitinho pela Secretaria de Saúde, cronograma maravilhoso. É isso aí, nossos idosos, profissionais da saúde, fantásticos, que tem um carinho enorme por vocês. Então, muito obrigado, tá? Hoje eu passei no posto São Caetano e adivinha o que aconteceu? A gasolina baixou. Vejam você, gasolina já baixou de preço. Solta aí, Maico, o vídeo aí do... E aí, meu povo maravilhoso, seguidores do programa Quinho Ramalho. Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui no posto São Caetano, na BR-232, na cidade de São Caetano, pra informar pra vocês que a gasolina baixou novamente, beleza? Olha aí, gasolina, R$ 3,99. Só mesmo aqui no posto São Caetano, que é o posto mais barato da BR-232, até Recife, hein? Tem aparelha, não. É o posto São Caetano, na organização Rogério Cavalcante. E a todos vocês de São Caetano, permaneçam em casa, gente. Eu tô aqui, faço meu trabalho, mas eu volto pra casa, tá bom? Estou vindo fazer as compras de algumas pessoas idosas da minha rua. Então, é importante demais a gente se prevenir, tá bom? Muita saúde e paz pra vocês. Posto São Caetano e o programa Quinho Ramalho. Gasolina baixou, hein? R$ 3,99. Vem pra cá. Eu quero mandar um abraço carinhoso para Rogério Cavalcante, para o gerente Júnior, toda a equipe do posto São Caetano lá na BR-232, tá? E os meus amigos que moram no Agreste, no Sertão, quando passam por aqui ou quando eu coloco o vídeo na TV, aí eles falam, Quinho, baixou ou não baixou? Aí quando eles viajam pro Recife, param lá no posto São Caetano, BR-232. Muito obrigado, viu, Rogério, pelo seu carinho, pelo apoio à cultura, tá certo? Eu quero agradecer também de coração, viu, ao pessoal daqui de São Caetano, meus amigos, donos de mercados que colaboraram com a companhia do circo, beleza? Vou pedir a Maiko agora pra gente jogar o vídeo, tá certo? Que eu fiz hoje lá no circo, no Circo Alves, em Caruaru. Oi, pessoal maravilhoso que acompanhou o programa aqui no Ramalho, estou aqui com minha amiga Tita Alves, amiga de muitos anos, e os gêmeos estão ali, ó, o circo tá parado, mas eles estão aí ensaiando, malabares aí autênticos, tradição, família Alves, família de circo, que eu tenho o maior carinho, e vocês que estão nos assistindo já sabem, gente, por favor, ajuda os circos da sua cidade, que está na sua cidade. Tita, um beijo pra tu, viu? Pra você também, né? A gente vai, quando voltar, vai voltar a todo vapor, porque isso vai passar, porque Deus quer. Se Deus quiser, Tita, obrigado. Conta comigo sempre, viu? Eu sei que pode. Quando precisar, tu dá um grito. Eu sei. Meninos, parabéns aí, viu? Mesmo parado, mas todo mundo ensaiando, e quando for estrear de novo, me avisa que eu venho com a turma. Vem, vem pra cá. Beleza? Que Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado mesmo, olha aí, ó. O circo tá aqui no loteamento Fernando Lira, beleza? Parado, como todos os circos que estão no Brasil, mas cabe a nós, enquanto cidadãos, ajudar e colaborar com essa arte sicense, tá bom? Com todos os amigos. Todo mundo tem um amigo no circo, né? Todo mundo tem um amigo no circo. Então, aproveita agora, é a hora de mostrar a sua amizade e o seu carinho, e colaborar, gente, com alimentação, com material de limpeza, com gás, tá bom? Obrigado à prefeitura de Caruaru, obrigado à prefeitura de São Caetano. Obrigado, meu povo. Valeu vocês mesmo. Tita, um cheiro. Oi, pessoal maravilhoso que acompanhou o programa aqui no Ramalho. Estou aqui com minha amiga Tita Alves, amiga de muitos anos. E os gêmeos estão ali, ó. O circo tá parado, mas eles estão aí ensaiando. Malabares aí, autêntico, tradição. Família Alves, família de circo, que eu tenho o maior carinho. E vocês que estão nos assistindo, já sabem, gente. Por favor, ajude... Olha aí, minha amiga Tita Alves, do Circo Alves, que tá lá no Fernando do Lira, em Caruaru. Tem algumas fotos também aí. Tem que soltar as fotos aí, ó. Hoje eles ganharam, além dos mantimentos, tá? Alimentos, material de limpeza, também ganharam um bujão de gás ali, ó. Da Secretaria de Assistência Social de Caruaru. Meu amigo Cecília tava lá, Rosa da Cultura. Obrigado, meu irmão. Olha aí, ó, gente. Paralisa aí essa foto um pouquinho aí, pra me agradecer. Ao supermercado Nova Esperança, tá? De Luciano e Babel. Ao supermercado Talita, tá? De Adilma e Deda. Muito obrigado. Ao meu amigo Luciano da Churrascaria, tá? Minha família e meus amigos, que colaboraram. Beleza? Junho do Mercadinho, também, lá perto de Meinha. Junho do Mercadinho, também colaborou. Todos vocês, o pessoal da limpeza, olha aí, ó. Ganhamos cuscuz, ovos de capoeira, macarrão, arroz. O pessoal do circo ficou muito feliz. Gente, ó, e o mais interessante de tudo. Hoje foi o pessoal de um circo, lá no Circo Alves, pedir comida. E Tita, o que ela tinha, ela dividiu. O que ela tinha, lá no circo, ela dividiu com o pessoal de outro circo, né? E, de repente, nós chegamos com os alimentos, material de limpeza e o gás, tá bom? Então, é isso aí, ó. Quem ajuda o próximo, o papai do céu ajuda. E aí, o filho perguntou para o pai. Pai, o que é desistir? Aí, o palhaço respondeu. Não sei, filho. A gente é de circo. Quem é de circo, nunca desiste. Tá bom? Então, fica a nossa mensagem. Quero agradecer a todos os familiares e amigos que ajudaram. E essas três figuras aí? Eu não poderia terminar o programa, né? Nem falar no programa de hoje. Sem falar em Irene Ravache, Glória Pires e Nissete Bruno. Gente, ó. Eu tenho 52 anos, né? Então, conhecer a história dessas atrizes maravilhosas. E quando a novela Éramos Seis começou, na Rede Globo, eu fiz uma matéria especial sobre essa novela, que já tem cinco versões. E a novela da Globo reuniu a Nissete Bruno, que foi a Lola, de 1977. Reuniu Irene Ravache, que foi a Lola, de 1994, no SBT. E Glória Pires, que está sendo a Lola, na novela 2019, 2020, agora da Rede Globo. Então, parabéns a essas grandes artistas. Três grandes atrizes. Parabéns à produção da Rede Globo. E não percam, sexta-feira, o último capítulo da novela Éramos Seis. Tá bom? E agora a gente vai escutar... Ah, é amanhã. Amanhã tem o quê? É amanhã, é? Não. É amanhã. Ramon Angel. Amanhã, às oito e meia da noite, aqui no programa, aqui no Ramalho, pela TV Web TV. Gente, ó, tá vindo artista de tudo quanto é lugar. Eu fico muito feliz, viu? Pessoal do Caruaru, Belo Jardim. Ramon Angel, amanhã aqui com a gente, beleza? Porque agora a gente vai escutar WG. Vamos embora. Chama-se, DJ. Descrança, cheiro na cama, o mesmo que deixa quando entra e sai. Onde ficaram os beijos e todos os planos, não sei o que eu vou fazer. Me contem sozinho, perdido, falando aqui. Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim. Minha liberdade não quero, nem a vida de solteiro. O que eu mesmo quero é que você me tenta. Que eu te fiz mal e no amor eu falhei. Vou tentar consertar, eu prometo, bebê. Se tu não me amas como antes, se nada me parece interessante. Sei que o abuso é bastante, não deveria, mas eu tenho outra vez. Se tu não me amas como antes, se nada me parece interessante. Sei que o abuso é bastante, não deveria, mas eu tenho outra vez. Chama-se, DJ. Chama-se, DJ. J.W.G. versão. Nasce o gol, o rap, o programa é teu rapazão. Mas tamo junto, hein? Vamos! O momento que deixa quando o momento sai. Onde ficaram os beijos e todos os planos, não sei o que eu vou fazer. Enquanto sozinho, barrando, perdido, aqui. Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim. Minha liberdade não quero, nem a vida de solteiro. O que eu quero é que você me derra, que eu te fiz mal e meu amor eu parei Tenta consertar, eu prometo, bebê E eu sou bastante, se tu não me amas como antes E nada me parece interessante, sei que meu corpo só é bastante Não me envia, mas eu tenho outra, bebê E tu não me amas como antes, se nada me parece interessante Sei que meu corpo só é bastante, não me envia, mas eu tenho outra, bebê Chama no piseiro Chama no piseiro É isso aí, DJ, Ebson e MC, WG, né? Mas rapaz, que coisa boa, hein? Mas agora que, agora a gente mudou, agora é só WG Só WG, tirou Que a gente tá misturando todos os ritmos Principalmente o piseiro, que agora tá Muito bem, que fala mais de amor, essa coisa assim gostosa, né? Fala de amor Chama mais atenção e chama a atenção da galera E aquele forrozinho gostoso É isso aí, tem que fazer E eu não sei se tu lembra, que da outra vez que tu veio aqui eu falei assim Nas redes sociais coloque WG, DJ, é porque é pra o pessoal ficar conhecendo Porque assim a gente não sabe quem é vocês Tem que saber pelo nome artístico mesmo Tá certo? É isso aí, então Estamos aqui recebendo essas duas feras Vocês passaram o tempo assim Um foi fazer show no sul, outro foi fazer show no norte Mas aí resolveu se juntar de novo, não foi? Foi Coisa boa, né? É bom que a gente adquire mais experiência, né? Verdade Você mora onde? Qual é a sua comunidade aqui? Eu tô morando na José Ramos José Ramos? É isso aí E você mora perto da piscina, né? Isso Clubiaza, né? Mas tu morava pra cá, perto da gente, não era? Era, morava pra cá, agora eu tô pra lá agora Tá bom, beleza, então E fora música, vocês estão fazendo alguma coisa, trabalhando alguma coisa pra... Tô trabalhando na empresa, Quality Tá Mas agora tá em casa ou tá trabalhando nele? A gente tá trabalhando aí Tá, ainda que coisa boa, né? E você também? Não, só tô... Deu uma paradinha, não foi? É Porque muitas pessoas que trabalham estão em casa, né? Verdade E a gente tem que pedir a Deus que venha a cura pra esse coronavírus, né? Porque, assim, as pessoas pensam que é brincadeira, né? Gente, não é brincadeira isso aí, tá? Prestem atenção A gente tá em alguns dias só, tá? Fica em casa, pelo amor de Deus E muitos profissionais, muitas empresas já mandando o pessoal pra casa Então isso aí é complicado, tá? Vai apertar as coisas Então vamos ser bem solidários com o nosso irmão, com o nosso amigo Beleza? Vamos de música? Vamos embora Vamos embora Mas quando o Davi o mandado flexiona com a rabeta Alô, meu parceiro, vai Tamo junto É nóis Vou chamar, chama Seu W, G, versão de G, vai Chama É o W que vai mandar Nove anos Fica em frente, eu quero reflexionado Sentadão de perna aberta É o W que vai mandar Nove anos Fica em frente, eu quero reflexionado Ó, senta, vai Senta, senta, senta E vai Mas quando o Davi o mandado flexiona com a rabeta Vai Senta, senta, senta E vai Mas quando o Davi o mandado flexiona com a rabeta Chama no piseiro Vai 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 Seu W, G, versão Tenta, senta, 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 vai Chama Mas quando o Davi o mandado flexiona com a rabeta E vai Mas quando o Davi o mandado flexiona com a rabeta Flexiona com a rabeta Chama no piseiro Vai Vai E aí, gente Chamando batidão romântico, vai Tem um batidão aí? Apoio um batidão romântico pra essa galera de casa aí que tá comigo Marcando presença, audiência total Amanhã não percam Ramon Angel Composição nossa Música do Davi o G Essa é pra aquela pessoa que não deu valor Depois que perde, fica só se lamentando Essa é pra você, viu? Vem Composição do Davi o G E na batida O GF Se liga na letra Ó Vem Batidão sofrendo Ei amor, eu tanto te dei valor Mas você em troca me decepcionou Tá revoltada, bateu na porta da minha casa Mas enfim, a sua chance acabou Ei amor, eu tanto te dei valor Mas você em troca me decepcionou Tá revoltada, bateu na porta da minha casa Mas enfim, a sua chance acabou Sai pra você, chama Ei amor, eu tanto te dei valor Mas você em troca me decepcionou Tá revoltada, bateu na porta da minha casa Mas enfim, a sua chance acabou Ei amor, eu tanto te dei valor Mas você em troca me decepcionou Tá revoltada, bateu na porta da minha casa Mas enfim, a sua chance acabou Sai pra lá, eu não te amo mais Você não deu valor e agora vem correndo atrás Sai pra lá, eu não te amo mais Se preferir uma diversão e agora vem correndo atrás Só que não dá Hoje eu encontrei uma pessoa bem melhor do que você Vem no batidão, vá Que massa, gostei, viu? Hoje eu encontrei uma pessoa bem melhor do que você, né? Negócio é esse, bota pra... Você tá aquela pessoa que não deu valor Aí depois que perde vem se lamentando com o Renato Aí não adianta, tem que dar valor enquanto tu tá, né não? Verdade Depois já era Quem não dá assistência sabe que concorrência, né? Quinho, boa noite Quinho Elton John, estou aqui em São Paulo, Guarulhos Por favor Quinho, manda um abraço pra todos que moram na José Ramos E pra minha mãe Helena que mora por trás do Bado Paulista Helena e todos que fazem a José Ramos Um beijo carinhoso de Elton John Diretamente de Guarulhos, São Paulo Um beijo pra vocês aí da José Ramos, viu gente? E nossa amiga aqui tá morando lá, né? Tá morando na José Ramos, é isso aí DJ Ebson e WG Quinho, animando a semana Eita, e amanhã tem mais, tem Todo dia tem música aqui, alegria É isso aí, Quinho Seu programa é maravilhoso Irajane, São Paulo Obrigado, Irajane Deus te abençoe Aí, Maletinha Um abraço pra tu, pra Marilu Pra Marcela Ó, é novinha dando show no programa Quinho Ramalho É isso aí, meu filho Não bota pra quebrar aqui Ele tem apareia, não É o DJ Ebson e WG Quinho, parabéns pela homenagem A essas três grandes atrizes Ah, obrigado, Zezé Essas atrizes são maravilhosas Fazem parte da nossa história, né? Quem não assistiu novela com Nissete Bruno, Irene Ravache e Glória Pires É um show É isso aí, hein? Sexta-feira termina Eram em seis Vamos acompanhar Arrocha, César Arrocha Chama Sandra Marlú Você aqui tá mandando Um abraço Tamo junto, Sandra Eita, gente A gente vai ao nosso intervalo Daqui a pouco a gente volta Com mais música E essa galera massa Do programa Quinho Ramalho DJ Ebson e WG Não sai daí não, hein? Antigo posto Humberto Cavalcante Onde você encontra Credibilidade, confiança e respeito BR-232, quilômetro 149 70 anos de bons serviços Administração Rogério Cavalcante e família Fone 3736-1907 Panificadora Bom Jesus Pães, bolachas, bolos, tortas Biscoitos finos e comuns Lanches diversos Na Bom Jesus Você toma tradicional sopa Ao cair da tarde Acompanhado com chocolate quente Tapioca e açaí Aceitamos encomendas de bolos e salgados Desde 1972 Agora com novo ambiente 42 anos de bons serviços Instagram Panificadora Bom Jesus SC WhatsApp 999-69-66-14 Rua José Pedro de Pontes 28 No coração da cidade Supermercado Nova Esperança O menor preço da cidade Onde você encontra Frutas e verduras Cereais Padaria Frigorífico Enlatados Material de limpeza Cosmético e perfumaria Supermercado Nova Esperança Comodidade para você e sua família Mandacaru Restaurante A maior rede de restaurantes popular de Pernambuco Servindo mais de 20 opções de carnes Onde você almoça com apenas 10 reais E também dispõe de delivery Praça Estácio Coimbra 123 No centro São Caetano Mandacaru Restaurante Venha saborear a rabada do Ari Farmácia Bom Jesus Completa o sortimento em remédios genéricos e éticos Há mais de 30 anos cuidando de sua saúde Aferição de pressão arterial Teste de glicose Fraldas geriátricas Perfumarias e kits infantis Aceitamos todos os cartões Organização Marta Lira e filhas Fone 37361225 Aqui um ramalho pela ativa Web TV Não tem apareia não Olha aí gente Eu quero mandar um abraço carinhoso aqui pra Zezé Primo, boa noite Sucesso sempre Você nos enche de muito orgulho Obrigado, viu Zezé? Essa figura é de onde? De onde são esses meninos aqui? Tudo de São Caetano, meu filho É tudo daqui da terrinha, não é? Tudo de São Caetano Tem apareia não Eu gosto de mostrar os artistas da terra Elaine Freitas Boa noite, Quinho Obrigado Tem apareia não Amanhã vocês não podem perder nosso amigo Ramon Angel aqui Diretamente de Belo Jardim, viu gente? Amanhã essa grande fera aí Às 8h30 da noite Depois do programa de Erivaldo Você fica com Quinho Ramalho E Ramon Angel, beleza? Um abraço pra Helena Lá por trás do Bar do Paulista Na José Ramos Elton John, um abraço pra tu, viu? Maletinha, o Irajane Obrigado por marcar a presença sempre E vamos agora ver um vídeo aí Tá? O vídeo não aqui, ó Os avisos aqui da Secretaria de Saúde Da Prefeitura de São Caetano Que é muito importante Porque o nosso programa é cultura É música, é dança, é circo, é teatro Mas também é informação O descumprimento de algumas dessas medidas Será comunicado à autoridade policial Para apuração Quanto à caracterização de crime contra a saúde pública Tá? Tipificado no artigo 268 Do Código Penal Presta atenção, gente Fica proibida a aglomeração De mais de 10 pessoas Salvo nos casos de atividades essenciais E necessárias Permitidas em decorrência da situação de emergência Dois Ficam suspensos No âmbito do município de São Caetano É um evento de qualquer natureza Que contenha público Três Ficam suspensos a partir de ontem, né? A partir de ontem ficou suspenso A prestação dos serviços de mototáxi No município de São Caetano Quarto Quatro As feiras livres estão restritas apenas Ao comércio de hortifruti e grangeiros Viu, gente? Não desobedeçam Ficando suspenso o funcionamento De bancas que comercializam Qualquer outro tipo de mercadoria Beleza? Olha aí A feira livre Deverá ter os bancos alocados A uma distância mínima de dois metros lateralmente Ao menos quatro metros de frente Um para o outro Pessoas idosas Ou que se enquadrem no grupo de risco Devem ficar em casa, gente Não vá para a feira, tá bom? Nós que somos mais jovens Façam as feiras de seus pais Dos avós, tá bom? É isso aí Muito obrigado A Ativa Web TV Por essa informação Através dos programas semanais Aqui pela nossa TV Tá massa? E temos aí também um aviso Sobre a vacina, né? Dos idosos Do nosso prefeito Senhor Jadiel Braga Amigos e amigas de São Caetano Aqui Quero me dirigir a vocês Não como prefeito Mas como cidadão Estamos passando Essa terrível crise E é necessário Que a população Tome conhecimento E procure Os meios Para se prevenir melhor Contra esse vírus Que tem destruído vidas E esfacelado Países Quero convidar Todos vocês Vocês Da terceira idade Estamos com a campanha De vacinação A partir de Hoje Visitando Todas as casas Principalmente Nas áreas Descobertas Pela Assistência social Assistência Assistência Médica E Precisamos De vocês Em casa Por isso Que nós estamos Fazendo esse esforço Para a Secretaria De Saúde Através Dos nossos Colaboradores Visitarem Todas as famílias De São Caetano Precisamos Nos unirmos Precisamos Estar Fortes Para enfrentarmos Mais essa calamidade Que assola o país Hábitos Hábitos inadequados Podem gerar Consequências Graves Para o mundo inteiro Além de comprometer A si próprio Você também Coloca em risco A vida De outras pessoas O vírus É um inimigo invisível E se propaga Em grande velocidade Causando impactos Devastadores Por onde passa A simples prática De estar entre amigos Compartilhando momentos E alegrias Pode ser suficiente Para proporcionar Dores E sofrimentos Amanhã O destino da humanidade Pode estar em suas mãos Mude seus hábitos Faça a sua parte E salve a vida De quem você ama Ativa Web TV Todos contra o coronavírus Viu gente Todos os programas Empenhados Nesta grande campanha Por São Caetano Por Pernambuco Pelo Brasil Pelo mundo Que Deus Abençoe a todos E que livre Todos nós De todo mal Não é isso Quero mandar um abraço Para Naldinho do Forró Beleza Que vai estar com a gente No dia 2 Com Forró Verdes Mares Naldinho um abraço Para você Para Cícero E também Para o nosso Zé Ribeiro Olha aí O Quinho está bom demais Você é 10 Obrigado Naldinho Esse Marinaldo É Naldinho do Forró Não tem apareia não José Fortunato Ativa Web TV São Caetano E Quinho Ramalho Não tem apareia não É show Obrigado viu Maletinha Valeu mesmo Gente eu quero mandar Um abraço aqui Agradecer de coração A minha prima Ângela Anjinha Lá do Alto da Saudade Que me ajudou muito Nessa campanha De alimentos para o circo Viu Muito obrigado Viu Ângela Você a Joelma O Anderson Todos os meus amigos E familiares Que colaboraram Para que hoje Nós levássemos Os alimentos Para minha amiga Tita do Circo Alves Minha amiga Rosa Da Fundação de Cultura De Caruaru Cecílio da Ciência Social Regina Todos os amigos Da natureza Quero agradecer aqui A Júnior do Mercado Em São Caetano Luciano também Do Nova Esperança E o Talita De Adilma Luciano da Churrascaria E meus primos Maria, Damião, Magali E o Ilha Todos vocês Que colaboraram E eu quero agradecer Para não esquecer Ninguém Anotei aqui Luciano de Churrascaria Muito obrigado Pelo apoio Sempre Farmácia Bom Jesus Marta E com a família Unidune Posto São Caetano TS Autopeças Comedoria Dona Neidinha Mayara Baby Farmácia São Caetano Seista Cabeleireira Supermercado Talita Escola Mundo Maravilhoso Clínica Dom Pedro Panificadora Bom Jesus Almeida e Ramos Odontologia Mandacaru Restaurante Que Ari e Carla Com os filhos Estão arrasando No teatro Fizeram um vídeo Ontem Que está bombando Na internet Ari, Carla Um beijo para vocês Mania presentes Obrigado Jadilson e Lélia Supermercado Nova Esperança Quero agradecer De coração A Luciano e Mabel Que me deram Alimentos hoje Quero agradecer De coração A Dilma e Deda Lá do Talita A Junho do Mercado O pessoal da Limpeza Enfim, todo mundo Que colaborou com alimentos Material de limpeza Tá certo E também com o Gais A Secretaria de Assistência Social De Caruaru Deu o Gais Lá para o pessoal do circo Circo Alves Que está lá no Fernando Lira Gente, ó Cada um vive a realidade que for Estou vivendo a realidade aqui De São Caetano De Caruaru De Cachoeirinha Da nossa região Se tiver algum circo Se tiver algum circo Algum circo aí No seu bairro Perto da sua casa Não tenham vergonha Gente Saiam pedindo nas portas Peçam aquilo aqui Façam uma campanha E ajudem o pessoal do circo Porque são essas pessoas Que levam alegria Para a gente O ano todo Tá Então salve o pessoal do circo Que Deus abençoe Nossa Senhora da Alegria Proteja vocês Um beijo para todos vocês Do Circo Alves Do Real Circo Do Marcos Proto Circo Show Do Circo do Cheirozinho Tá Do Futuca De toda essa galera massa Que está espalhada Por todo o Brasil Vamos apoiar o pessoal do circo Tá aí a campanha Com vários artistas Que são famosos Fazendo a campanha na TV Tá bom Se tem algum circo Perto da sua casa Não tenha vergonha Peça comida E leve para eles Porque eles estão precisando De alimento Material de limpeza Tá bom E muito obrigado a vocês Incentivadores do programa Quinho Ramalho E também de outros programas Da Ativa Web TV Tá bom Muito obrigado Membro de coração A todos vocês Que patrocinam A cultura E o esporte Na cidade de São Caetano Ângela Um beijo para tu Entrou atrasada Não foi? Mas estou mandando um beijo E agradecendo a você Pelo alimento Que você conseguiu Obrigado mesmo de coração Tamo junto Ô Quinho Manda um abraço Para o meu amigo Piaba do Forró Eita Piaba do Forró Um abraço para tu Viu É o Tojom Lá de São Paulo Não tem aparelho não Esse programa não tem fronteiras Viu Parabéns a todos Da família Fortunato Aniversário antes do mês de março São muitos Viu Só hoje tem Deilton José Elma E Edileuza Ontem foi Deda né E ainda tem um monte Viu Ainda tem Gegê Ainda tem Tia Marina Ainda tem Patrícia E ainda tem Ângela Fortunato No dia 31 Um beijo para todos vocês Vanessa foi no dia 16 No dia 18 foi Elis Ave Maria Vera e Miguel no dia 11 É muita gente Eu quero é música Vamos cantar Bora simbora WG Chama o DJ Tô daquele jeito Pra botar a nojeta Tô daquele jeito Vai Toma 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 Sua nojenta Toma 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 Sua nojenta Toma 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 Sua nojenta Toma Toma Ó E dá sentada no patrão Que hoje eu quero problema Tua cara é problema Olha só que consciência Toma Toma Sua nojenta Toma DJ Epson no beat E o WG Rivali de favela Com as menina louca Com nós jantem miséria Tá bancando tudo Tira tua braba Nossa parte tá tendo Capricha na sentada Que hoje eu tô violento Vem menina Vem sentar no esquema Hoje eu tô daquele jeito Pra botar a nojeta Tô daquele jeito Vai Vai Toma 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 Sua nojenta Toma 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 Sua nojenta Toma 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 Sua nojenta Toma Toma Ó DJ Nebson Os Santos Paredão Ei, isso aqui não tem aparelho não Quero mandar um abraço para Carol Ramos Minha prima e também Maria Inês Do Nascimento Sandra Marluce e eu quero mandar um abraço também Para Jennifer Lúcia Que foi aluna lá do Mundo Maravilhoso Que agora também é cantora Jennifer Lúcia, um beijo pra você Gente, só lembrando que amanhã Vai estar comigo aqui Ramon Angel Da cidade de Belo Jardim cantando pra vocês Tá? A partir das oito e meia da noite Beleza? Amanhã Ramon Angel No dia primeiro, que é o dia da mentira Atenção, dia da mentira Mas não é mentira não, viu? Vai estar conosco ela, Jennifer Lúcia Cantando aqui pra vocês Beleza? Dia primeiro de abril Jennifer Lúcia E no dia dois vai estar aqui o forró Forró Verdes Mares Beleza? Então programação Fechada até a semana que vem Do programa aqui em Ramalho Beleza? Gente, eu queria pedir a vocês Paciência nesse período que está do Coronavírus Depois as portas irão se abrir Pra nós artistas Pra os cantores Pra gente agradecer a Deus por tudo Tudo que a gente está passando A gente não deve se Se revoltar com a vida A gente tem que agradecer Porque tudo que vem pra nós É o que a gente tem que passar Tá bom? O homem está maltratando muito a natureza Tá? Maltratando os animais Maltratando o próprio ser humano Então tinha que vir alguma coisa Pra aproximar o ser humano Tá certo? A gente não quer A gente não quer isso aí A gente não quer de coração Nós não queremos isso que está acontecendo Mas tem coisas que vêm Pra gente se aproximar mais Então nós artistas Temos a incumbência Tá? De levar alegria pras pessoas Independente da gente ter show Tá? Independente da gente ter show Ou não De ter dinheiro ou não A gente tem que levar alegria Porque é o nosso papel Se Deus deu esse talento pra gente A gente tem que levar alegria Pras pessoas Tá bom? Isso aí Aproveite muito bem As redes sociais Pra fazer vídeo Pra levar uma palavra de conforto Aos seus amigos e família Porque tem muita gente Nesse momento Que está depressivo Tem pessoas que estão tristes Tem pessoas que estão preocupadas E a gente entende Porque tem filho Pra dar de comer Pra vestir É muito difícil A situação Não é brincadeira Não é fácil É bem É bem É bem complicado A situação Mas se a gente não tiver fé em Deus E esse calor humano todo aqui Essa palavra amiga Tudo fica mais difícil Não é verdade? Verdade Tá bom? Então vamos cantar Que depois o show aparece Vamos embora Vamos embora Abraço pra Sofia Minha boneca Minha filha Nem aparelha não Essa coisa do Flávio Esse jogo Essa é uma roxinha Pra quem gostou de uma roxinha Puxa a cadeira Sofá do lado Isso aqui lá roxinha Pega o parceiro A parceira Viver assim ó Vem Eu tá bem Eu tô de amor Se não deu certo Mas temei Enquanto junto Meu amor Eu te bromei Te bromei Me fez feliz Te bromei Mas hoje Se não deu certo Não foi porque Eu não te amei É bem Estou sozinho Mas saiba Mas saiba que eu te amo Pra sempre vou te amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Falei duas metade Hoje Se não deu certo Mas falta Outra metade Separado Sem corpos E jogo Nem pensamento Nessa separação Hoje é Filma Se não deu certo Eu te amo 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 Estou sozinho, me sinto sua falta, seus carinhos e beijos, suas palavras E mesmo estando errado não me abandonou, eu sei que um dia cansa e o seu chegou Seu amor, lembra dos meus olhos, olhando seus naquela noite Lembro de todas palavras assim como se hoje, se estivesse aqui um lado a ficar um dia Mas saiba que eu te amo e pra sempre vou chamar Hoje em dia eu bebejo, falei foi verdade, hoje em dia eu bebejo, falei foi verdade Hoje em dia eu bebejo, falei foi verdade, hoje em dia eu bebejo, mas faltando pra metade Separados em corpos e juntos em pensamento Nessa separação hoje é meu maior amigo A rocha é que ela gosta, vai Separados em corpos e juntos em pensamento Nessa separação hoje é meu maior amigo Eita menino Separados em corpos, mas juntos Juntos em pensamento Rapaz, a gente tem aparecada da letra que a pessoa fica aqui viajando Não é verdade? Não é aparelho não, viu? Gente, eu quero mandar um abraço aqui pra X Lady X, um beijo X Lady Wagner Lima, teu irmão, é? É um parceiro nosso aí É um parceiro, sucesso, mano Valeu, Wagner, um abraço pra tu José, se nesse Brasil de 10 pessoas, 5 tivesse essa atitude O Brasil seria bem melhor, mano Parabéns a todos que colaboraram com o circo É isso aí, Maletinha Também amo o circo O que eu puder fazer pra ajudar Eu aproveito e peço aos governantes aí Prefeitos, secretários de cultura Secretários de esporte Da administração, enfim Façam como a gente aqui em São Caetano, em Caruaru Colaborem, gente, com o circo Beleza? Não tem nenhum circo aqui em São Caetano, não Mas tem na cidade vizinha E se você é amigo do circo, amigo da cultura Não custa nada pedir o apoio de um Pedir um ajuda a outro E vai ajudando E você não sabe a alegria que é Quando a gente chega no circo Com alimento, com material de limpeza Vai lá no circo Pergunta lá se tá faltando gás Olha, no circo que eu fui hoje Tem cinco trailers Tá certo? E eles estavam cozinhando apenas em um trailer só Pra toda a comunidade do circo Sabe o que é isso? Companheirismo É amizade É amor Tá? Ao invés de cozinhar cada um na sua casa Pra não gastar o gás Certo? Eles colaboraram pra ficar A secretaria de assistência de Caruaru Meu amigo Cecílio foi lá Tá? Com assistente social E deram o gás Então numa casinha só do circo Naqueles trailers Vai ficar fazendo Tá? Comida pra todo mundo do circo Então todo mundo tem que fazer isso aí Colaborar Então atenção prefeitos Tá? Secretários Pessoas da cultura Façam igual São Caetano Façam igual Ipu Tá? Paulo Afonso E outras e outras cidades aí Que estão ajudando Os circos do Brasil Tá bom? Um beijo pra vocês Anjinha minha prima do coração Aproveitando esse programa Que é muita audiência Meus sentimentos A família de Valdi Teles Cantador de viola Da cidade de Tuparetama Que essa semana viajou Né? Descansou O nosso amigo Valdi Teles Grande, grande Cantador de viola Bem lembrado Viu Deda? Bem lembrado mesmo E também fica o meu carinho Pra família de Valdi Teles E também De Janduí Mota Lá do Sesc De Caruaru Um beijo pra todos vocês Meus sentimentos A essa família maravilhosa Tá certo? Quero agradecer de coração A todos os amigos Aqui de São Caetano Familiares Patrocinadores Do programa Quinho Ramalho Obrigado a Erickson Obrigado a Maico Da Ativa Web TV Todos que colaboram Para que nós Chegássemos até vocês Não é verdade? Porque através daqui Das câmeras É que a gente chega até vocês Com esse amor Com esse carinho Não só o Quinho Ramalho Como os outros apresentadores Tá? Não tá sendo fácil Viu? Pra gente tocar Mas a gente vai conseguir Se Deus quiser Tá bom gente? Um beijo pra vocês carinhosos Quero agradecer de coração Ao DJ Ebson Tá? Por ter atendido mais uma vez Meu pedido Tá bom? Obrigado WG Tamo junto Deus te abençoe Tem algum recado Pra teu fã clube Pra família Dá um recado aí Pra pessoal Quero agradecer a todos aí Que curtiu WG DJ Ebson Tamo junto E os idosos tem que ficar onde? E os idosos tem que ficar em casa Todo mundo né? Todo mundo tem que ficar em casa Principalmente os idosos Previna Não saia não É isso aí Não saia não gente Que você tem pai e mãe Tem Tem? Pai e mãe aí Você tem pai e mãe Pai e mãe Fica em casa Rapaz Você tem filha também né? Eu tenho uma filha Tem uma filhinha Também tem uma filha? Tem William e Sofia Beijo Deus abençoe a família de vocês Tá? Gente não deixem não Os idosos saem de casa Precisando de alguma coisa Manda algum jovem É verdade Na padaria Eu estou fazendo isso Estou comprando tudo De um elétrico pro povo Pois obrigado viu Ebson Obrigado WG Obrigado Que Deus abençoe vocês tá? E eu tenho certeza tá? Tenho certeza que Deus vai nos ajudar Que essa fase passe E que nós profissionais Não só da música Como outros profissionais Voltemos a trabalhar E levar alegria Hoje mesmo eu já estava voltando Com as agendas de show Para quando baixar A gente em setembro já tem Se Deus quiser Deus quiser Pois tá bom gente ó Um beijo no coração A gente vai encerrar com música Com essa dupla aqui maravilhosa Tá? Muito obrigado senhor Por mais um programa Aqui no Ramalho E até amanhã Tá? Com Ramon Angel Se Deus quiser e assim permitir Um beijo no coração hein? Vamos embora? Chama chama Agora é com vocês Obrigado Ó É sendo WG Tá se acostumando vai Ó Beijo Adel E essa que eu fiz agora É pra tu sentar Se liga na ideia Vou te desafiar Então faz o movimento Só senta quando eu mandar Ó Se eu fiz pra tu descer Então fica contato E essa que eu fiz agora Prazer Pra ficar suave Ó Lança até o passinho Vai Nesse tema Que vai começar Prepara pra se mudar Vai Ó Ó Ela fica inteira E cê vai gostando Agora sim Vai Ela toma 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 Vai Ela toma Ela toma Pra tu não ver venenar Nesse tema Que vai começar Ela toma Ela toma Tama 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 Chama 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 É É o WG É o WG É o WG Essa que eu fiz agora, é pra tu sentar Se liga na ideia, vou te desafiar Então faz o movimento, só senta quando eu mandar Se eu fiz pra tu descer, então fica de vontade Mas eu já chacada, cê corta, zifra, ficar suave Feminina nesse crema que vai começar Quando você abre e fecha a trafiteira que cê vai gostar Ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma Ela toma, ela toma, ela toma, ela toma, ela toma Ela toma, ela toma, ela toma, ela toma Nesse crema que vai começar Ela toma, ela toma, ela toma, ela toma Ela toma, ela toma, ela toma É um WG, eu tenho ação Edson, o sã dos paredões Vai pra cima, garoto É nóis, tamo junto, é? É isso aí, programa aqui, um ramalho, se despede de vocês Amanhã, Ramon Angel, dia 1º, Jennifer Lúcia E no dia 2, Forró, Verdes Mares Até amanhã, se Deus quiser e assim permite Tchau, pessoal Beijo no coração Valeu É nóis, tamo junto Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma